Ela era minha peguete, eu falei que era... Pode gravar, pode gravar Fala ali da faca, olha pra câmera e fala Olha o Igor relontado Fala ali, fala ali, Camila, vocês estão com o que ele falou? Repete pra eu escutar de novo Você era minha peguete Aqui, fala aqui, olha pra câmera Olha pra câmera, Tainan Tainan é um moleque viz Sou não Tainan é viz não, você é de cabaçado já? Sou A Thalia aqui de cabaçou? Foi Foi ela? Foi Foi Vai botar tipo assim, tipo assim, pá A Camila é o que é tua? A Camila é o que é tua? Foi isso não A Thalia é o que é tua? Minha namorada A Thalia é o que é tua? É o que é tua, tá licenciçada? É o que é tua, tá licenciçada? É o que é tua, tá licenciçada? Vai tá demorando papo ou não tá? Antes do 3 E a Camila é o que é tua? A Camila é o que é tua? A Camila é do quarto andar Amor Caralho Quanto mês com a Thalia? 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 Já fudeu quantas vezes com ela? Vai botar lá pra cá, tchau Tati com quem? A Camila sabe dessa história aí que você tá namorando com a Camila, Thaenã? Que ela falou pra mim que não sabe, Thaenã? Não faz caretá não, Thaenã Trabalha com papo reto Você trabalha com papo reto Você olha pro Igor, Thaenã Olha pra cá Tu não vai aguentar não, viado Tu não vai aguentar não, viado Que cara, tu não vai aguentar não Tu não vai aguentar, viado Não vai não, cara Tu vai aguentar? A mina saiu com o outro lado e tu ficou com a rara Fala de batucas, tu não vai aguentar A mina saiu com o outro lado e tu pegou no mesmo dia E aí, tu vai aguentar isso? Tu vai entrar no pau ou não vai ela? Dá o papo reto Tá na escada Não vai? Ali a ta de escada ali Seus corações acelerar A gente tá ali a escada no pé, gente? É, a mina é do cara Para com isso que a mina é do cara O cara falou que tem 2 meses, né? Se eu não me engano Né, 2 meses? Né, 2 meses? Thaenã? Logo você, moleque virgem que tá andando em cima, olha Thaenã, olha pra cá Olha pra câmera Thaenã Thaenã, olha pra cá Thaenã 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 Você tá contando minha catalia Thaenã 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 Vai ter contando minha catalia Dá papo reto agora, senão, ó Por que tu tá olhando pro Igor? E aí? Porque eu quero Porque tu quer? Então, você tá contando minha catalia Você tá contando minha catalia Você tá contando minha catalia E aí não botou por quê? Tu sabe editar vídeo, não sabe? Tu também? Sei editar vídeo Ah? Eu sei até fazer Sabe o quê? Eu tô fazendo um, diretamente Mas por que tu vem editar que eu tô falando com a catalia A sucessora vai editar pra cate ou cate? Está aí não Hã? Tu falou que vai entrar, tô errado? Você não falou que vai... Que vai botar no Facebook Bota Pode botar Me marca aí Que eu vou te marcar? Só ver se não Quero ver tua mal, não Eu nem quero ver você sofrer, não Por causa de... De franga, não Eu sofrer? É... Mas você tá sofrendo pela Camila Tô até acanhado Ah, eu não sei Você tá até desanimado Tô mesmo, até desanimado Mentira, falei assim Sabe por quê? Eu tô até desanimado Sabe por quê? Que eu falo... Tô nem comendo, eu Tá mesmo, não O BigTile já tem duas horas É, eu acho que eu vou comer em casa Comer em casa já tá nem sucessado Tô nem comendo Aí depois fala que não tá caminhando E aí, como é que tu tá? Grava na moral da Jéssica Dá, vai no hombrinho Tá gravando, meu mano Vai, chama, chama Aí, vem cá, vem cá Tu que tá ligado Tu que tá ligado Vem cá Aí que meu mano chanou, cê neurose Dá um close no cabelo do menor Dá papo, chega aí agora Dá papo, dá papo Dá papo Cabelo é bom pra caralho Dá papo, tá ligado